Música Superior Tribunal de Justiça define que pessoa menor de 18 anos não pode fazer o exame da EJA para concluir ensino médio e entrar na faculdade. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ definiu na tese cadastrada como tema 1127, pela impossibilidade de menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos, de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. De acordo com os ministros, esse atalho tem sido muito utilizado por jovens que conseguem aprovação no concurso para ingresso nas faculdades antes mesmo de terminarem o ensino médio regular. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a educação de jovens e adultos tem como objetivo viabilizar o acesso àqueles que não puderam ingressar na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de ingresso na universidade. Os demais ministros seguiram o voto do relator, entendendo que não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar a estrutura educacional planejada e desenvolvida pelo Legislativo e o Executivo. E que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não faz referência à possibilidade de saltos de séries educacionais por simples vontade do estudante. A primeira sessão optou por preservar os efeitos das decisões judiciais proferidas antes da publicação do Acórdão do Repetitivo e que autorizaram menores de idade a fazerem o exame da EJA. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Obrigado.